Olá meus amigos concurseiros, olha o seguinte, a gente está aqui para apresentar para você hoje um pedaço do regimento interno do Conselho Regional de Farmácia de Roraima e a gente já está fazendo essa aula dentro do nosso ebook aqui se você quiser adquirir o link vai estar aqui embaixo no vídeo a gente pensou ali na parte de conhecimentos complementares dependendo do cargo a gente focou aqui principalmente no regimento mas a gente trouxe aqui nesse ebook também a parte de ética 84299784 a parte do acesso à informação também e o regimento interno a gente vai falar hoje sobre o regimento interno dependendo do seu cargo vai cair o regimento mais as outras coisas que o normal é cair 84299784 na improbidade, processo administrativo, lei de acesso à informação e ética dependendo do cargo pode ser que caia alguma coisa a mais isso aqui a gente reuniu normalmente o que é mais comum para todos os cargos então por isso que a gente não vai focar em um cargo específico em especial a gente trouxe aqui todas essas legislações nesse ebook aqui e aí você pode aproveitar da melhor forma possível com um preço bem tranquilo para você então a gente vai falar um pouco sobre o regimento interno que é uma das legislações mais importantes do edital de vocês então a aula de hoje a gente vai comentar e vai iniciar um estudo do regimento pessoal, o regimento de conselhos, a banca Quadrics é a banca hoje que faz conselhos no Brasil inteiro então o conselho de tudo quanto é coisa é feito por essa banca esse concurso por exemplo do conselho regional de farmácia ele está ocorrendo em paralelo também nós teremos uma semana antes aí a prova do conselho regional do Amapá certo? então isso até vale, esse material aqui de certa forma até vale também para o do Amapá com diferencial que nós temos o ebook aqui do Amapá porque lá vai cair direito constitucional então nós acrescentamos lá essa parte de constitucional então a gente tem o material de lá mas esse material contempla boa parte dos conhecimentos complementares então aqui a gente trouxe também parte desses conhecimentos complementares o que é mais comum ali e aí no caso do regimento pessoal o que a gente tem que ficar de olho? o regimento interno desses órgãos normalmente a gente tem que ficar de olho na composição do regimento como é que está estruturado o regimento como é que está estruturado o conselho a quantidade de membros a questão da competência do conselho regional e do conselho federal que normalmente aparece até no regimento interno a maioria das vezes então são esses detalhes que a gente tentou grifar aqui para vocês destacar aqui as informações mais importantes para que você consiga o melhor resultado possível fazendo essa prova aí então a gente começa falando um pouco sobre a natureza, jurisdição e atribuição do conselho regional de farmácia de Roraima então a gente começa aqui no artigo primeiro ele vem definindo mais ou menos qual que é a pegada do conselho então o conselho regional de farmácia do estado de Roraima doravante designado pela sigla RFRR é pessoa jurídica e direito público autarquia a gente sabe que os conselhos, o conjunto de conselhos regionais e federais eles formam autarquia com atuação no âmbito de fiscalização do exercício da profissão farmacêutica então isso aqui é uma das principais funções do conselho regional que é a fiscalização do exercício do profissional da profissão farmacêutica e de todo mundo envolvido nesse processo é órgão executivo do conselho federal de farmácia com sede na cidade de Boa Vista e aqui tem até o endereço é engraçado porque não é todo regimento que traz o endereço aqui eles trouxeram o endereço do lugar se eles tiverem que mudar algum dia vai ter que mudar o regimento porque é a primeira vez que eu vejo um regimento com endereço assim jurisdição em todo o estado de Roraima mantido com atribuições instituídas sobre a forma do artigo 149 da Constituição e demais legislações vigentes então pessoal, eu grifei aqui colorido para vocês para você captar as principais informações então as informações eu coloquei cada uma de uma cor para que você consiga entender mais ou menos e salte os olhos na hora que você estiver fazendo a sua revisão principalmente se você adquirir o nosso material você vai ver que ele está todo assim, tá bom? o artigo 2º ele fala das atribuições do conselho isso aqui é muito importante, tá? você entender quais são as funções, as atribuições, as competências do conselho ali o que faz o conselho regional de farmácia, tá? então você vai ver que todos os conselhos eles têm praticamente as mesmas funções com pequenas diferenças de um para o outro mas de maneira geral é sempre a mesma coisa, tá? registrar os profissionais é competência então do conselho regional você vai ver que isso não é do federal se você for fazer um concurso para um conselho federal você vai ver que isso vai estar lá que não é função dele expedindo a carteira profissional então pessoal, se há um conselho é porque provavelmente vai ter a carteirinha que regulamenta a profissão e tal a exigência ali para o exercício da profissão então o conselho regional uma das primeiras funções é registrar os profissionais expedindo essa carteira profissional e a cédula de identidade funcional, tá? de acordo com as leis aí que normatizam a situação, tá bom? registrar as empresas nos termos da lei federal 3820 conforme os modelos e procedimentos normativos pelo conselho federal de farmácia então aqui você registra os profissionais e as empresas associadas a esse ramo, tá? o terceiro fala examinar e decidir sobre as reclamações e representações de serviços de registro e as infrações da lei federal 3820, tá? então examinar, decidir sobre as reclamações e representações então também é função aqui do conselho fiscalizar é uma das funções principais também o exercício das atividades farmacêuticas impedindo e punindo as infrações à lei bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução seja de sua alçada, tá bom? e aí o próximo submeter o seu regimento interno ao conselho federal pessoal, vai ser competência do conselho regional elaborar o seu próprio regimento, tá? a gente vai ver isso aí só que ele elabora o seu próprio regimento e ele encaminha para o conselho federal para que o conselho federal homologue, tá? aprove esse regimento, tá? na verdade homologar porque quem vai aprovar vai ser o conselho o conselho regional mas de certa forma seria alguma coisa nesse sentido, né? então é uma das coisas principais isso aqui cai bastante em prova aqui o próximo sugerir ao conselho federal de farmácia as medidas necessárias novamente se você tem um conselho regional que ele vai estar fiscalizando as atribuições aqui qualquer situação ele encaminha para o conselho federal sugestões dirimir dúvidas encaminhar o regimento tudo ele encaminha para lá tá? mas agora quem faz ali a correria o corre do dia a dia é o conselho regional, tá bom? já aconteceu a banca costuma colocar às vezes competência do conselho federal no conselho regional para te enganar na prova, tá? se for uma coisa local se for uma coisa ali muito local ali vai ser certamente alguma coisa do conselho regional tá? dirimir dúvidas, tá? relativa a sua competência analisar e julgar em primeira instância os processos de interesse da profissão farmacêutica e a sua jurisdição administrativa então teve uma determinada situação de infração pode ser infração ética pode ser infração disciplinar seja de servidor seja de de membro ali de 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 profissional da área farmacêutica ali você vai ter aqui um primeiro momento uma análise um julgamento uma instauração de uma apuração numa primeira instância desses processos e aí posteriormente caberá recurso para o conselho federal por parte da pessoa que está sendo julgado tá? tornar público anualmente o relatório de seus trabalhos e a relação de todos os profissionais registrados expedir as deliberações acerca de suas decisões respeitando a hierarquia e as resoluções do conselho federal bem como as demais legislações vigentes emitir recomendações portarias certidões ordens de serviço pareceres editais indicações instruções e outros atos administrativos necessários isso aqui é do dia a dia né? são as coisas do dia a dia de qualquer conselho mesmo tá? regulamentar o funcionamento de suas reuniões ordinárias e extraordinárias mais pra frente o regimento explica como é que funciona a reunião ordinária e a extraordinária tá? deliberar sobre o afastamento temporário e a cassação de conselheiro regional efetivo ou suplente bem como dos respectivos dirigentes observada ampla defesa tá? e o desvio profissional legal aqui tem um outro pedaço que eu esqueci de destacar aqui pra baixo zelar pela saúde pública promovendo assistência farmacêutica aqui também tem cumprimento às normas do processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional esse processo eleitoral aqui pessoal é da eleição dos conselheiros tá? do processo ali dos membros dos conselhos seja federal seja regional no caso aqui regional né? apreciar e julgar suas contas encaminhando-as ao conselho federal então aqui o órgão aqui vai ter um órgão que vai apreciar e julgar as contas e eles vão encaminhar para o conselho federal representar ao órgão ou autoridade competente no âmbito de sua jurisdição sobre irregularidades ou abusos apurados indicado indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades referentes as infrações da lei 3820 tá? então aqui esse aqui é o básico né pessoal se o conselho apurar detectar alguma situação ele vai ter que representar ali ao órgão autoridade competente de sua jurisdição essas irregularidades os abusos apurar verificar ajuizar ajuizar as ações competentes quando caracterizados desvios de finalidade tá? então faz parte aqui ou infrações encaminhar as declarações de bens e rendas apresentadas por seus dirigentes decidir sobre representações relativas às licitações e contratos administrativos dependendo do cargo que você escolheu pode ser que tenha alguma coisa envolvendo direito administrativo organizar sua estrutura administrativa e de pessoal tá? esse concurso né faz parte então desse tópico aqui que é organizar estrutura e de pessoal né solicitar a questão de contratação tá? observar ali a situação a composição do pessoal artigo terceiro em complementação às suas atribuições fixadas em lei poderá o conselho regional de farmácia promover atividades que tenham por objetivo contribuir para a melhoria da saúde pública como a da assistência farmacêutica estimular a unidade da profissão e executar programas de atualização do farmacêutico isso a gente já até leu lá atrás né? tá reforçando aqui de novo artigo quarto aqui o conselho regional poderá criar na sua área de jurisdição através de deliberação do plenário ou seja com a autorização do plenário sessões ou subsedes que regerão por este regimento no que lhes for aplicável competindo também ao conselho suprimi-las quando assim julgar conveniente ou seja ele pode subdividir criar seccionais subsedes tá? você vai ter a sede na capital e aí você vai você pode ter seccionais ou subsedes em outras regiões que assim for mais conveniente porque às vezes a cidade é muito longe da capital então muito longe ali de boa vista por exemplo você pode ser que abra uma seccional desde que tenha um quantitativo mínimo né? então perceba que aqui pra ter a seccional e a subsede vai ter que ter no mínimo 100 farmacêuticos inscritos tá? então também não pode ser uma cidade muito pequena ou com muito pouco farmacêutico tem que ter pelo menos 100 pessoas registradas pra que a gente consiga então justificar a abertura porque vai ser um gasto né? vai ter um outro prédio e tal da jurisdição administrativa artigo 5º vem falando o conselho regional de farmácia tem jurisdição administrativa sobre as matérias sujeitas às suas atribuições legais no limite territorial da unidade federativa em que fixar a sua sede ou seja se você tem um conselho regional fixado lá em boa vista a jurisdição é em todo o estado de Roraima tá? batido o microfone aqui vai ser em todo o estado de Roraima tá? é o que está dizendo aqui então é todo o estado ali se é conselho regional ele abrange todo o estado tá? e aí que mais pessoal o sexto fala a jurisdição administrativa do conselho abrange pessoa física ou jurídica que exerça atividade farmacêutica ou que seja necessário exercício dos profissionais inscritos nos seus quadros aquele que cause perda extravio ou outra irregularidade que resulte dando as receitas e os seus conselheiros diretores e gestores todos que devam prestar contas ou que recebam quaisquer verbas do conselho regional de farmácia os responsáveis por aplicação de quaisquer recursos repassados ao conselho regional de farmácia por entes públicos privados ou afins mediante convênio acordo ajuste ou outros instrumentos congêneres ou seja se tiver algum órgão ali que recebe algum tipo de valor presta algum tipo de convênio algum tipo de convênio ou acordo ele também estará sob a jurisdição administrativa do conselho regional agora aqui é um assunto muito importante pessoal o artigo número 7 ele é um artigo muito importante porque a maioria das questões de prova costumam sair daqui tá que é a organização e composição do conselho regional certo então se é um concurso de conselho federal você tem que saber o do federal e o do regional se é o do regional você tem que saber principalmente o regional tá bom o conselho regional de farmácia então ele deverá ser composto por 12 conselheiros sendo 9 efetivos mais 3 suplentes então dos 12 que ele fala que tem que ter são 9 efetivos e 3 suplentes tá eleitos em conjunto cuja investidura do suplente em plenário dependa de vacância da função do efetivo do respectivo mandato então quer dizer que na verdade em tese são 9 né porque 3 são suplentes ali eles vão substituindo o pessoal então ele é composto por 12 o conselho sendo 9 efetivos e 3 suplentes que fazem a substituição dependendo da ocorrência de vacância temporária ou efetiva ou permanente aqui o plenário do conselho regional de farmácia mediante voto de 2 terços de seus membros deliberará sobre sua referida composição então aqui por 2 terços eles vão deliberar sobre essa composição que está escrito lá em cima submetendo a aprovação do conselho federal de farmácia para efetiva validade então se por acaso o conselho regional resolver aumentar os membros ou diminuir os membros isso pode ser feito mediante a deliberação por 2 terços dos seus membros e aí eles podem aprovar e isso será encaminhado para aprovação também posterior do conselho federal tá o parágrafo segundo vem falando ocorrendo a abertura de vagas ante a nova composição do plenário após a efetiva homologação do conselho federal de farmácia essas deverão ser preenchidas nas próximas eleições tá então se caso ocorrer a abertura de vaga ante a nova composição do plenário após a efetiva homologação do conselho federal de farmácia essas deverão ser preenchidas nas próximas eleições a serem realizadas no âmbito do conselho regional de farmácia tá a composição do conselho deverá ser compatível ao seu adequado funcionamento sua capacidade econômica financeira observados os princípios da administração pública principalmente o limpe né aqui pessoal é porque de repente o pessoal a galera resolve aqui colocar 70 membros 70 membros pode onerar demais de repente a estrutura ali tá da composição ali do conselho aqui principalmente no que tange a funcionários concursados alguma coisa assim servidores concursados de repente pode querer contratar além do que eles vão dar conta de sustentar né com base na receita aí que o órgão tem então isso tem que haver um equilíbrio tem que né tem que ter um equilíbrio aqui econômico financeiro o oitavo importantíssimo quais são os órgãos né do conselho regional de farmácia dentro do conselho regional de farmácia nós temos estruturas internas que são os órgãos ali tá quais são os órgãos que nós temos que a gente já falou deles várias vezes aqui de alguns deles e aí o regimento vai falando mais pra frente o plenário né o plenário já foi falado até algumas vezes as câmaras técnicas especializadas a diretoria a comissão de caráter permanente ou temporário os grupos técnicos de trabalho para assuntos específicos de interesse da categoria que serão subordinados à diretoria então tudo isso aqui pessoal são órgãos do conselho regional de farmácia então nós temos cinco órgãos tá a gente destacou pra vocês aqui que são cinco órgãos eu tenho que saber quais são eles tá bom plenário vamos lá vamos falar do plenário agora compete privativamente ao plenário como órgão deliberativo dirigido pelo presidente do conselho regional além das atribuições da lei federal 3820 aí vem elaborar e aprovar as normas de funcionamento de suas reuniões zelar pela execução de suas atribuições definidas em lei e nas resoluções do conselho federal de farmácia terceiro a possibilidade de criar câmaras técnicas de julgamento para apreciar emitir parecer nos processos administrativos fiscais e aqui quarto apreciar e julgar os pareceres das comissões tudo isso é função do plenário compete inclusive privativamente ao plenário é só o plenário pessoal é muito importante de todos os órgãos que nós temos aqui a competência do plenário acaba sendo uma das mais importantes então a prova seguramente cobrará alguma competência do plenário e ela pode colocar que seria da diretoria por exemplo para te enganar tá bom o que mais nós temos decidir sobre a suspensão do presidente aprovar propostas da diretoria apreciar e julgar processos administrativos deliberar sobre as penalidades deliberar sobre a aquisição de bens imóveis apreciar e aprovar proposta orçamentária apreciar e julgar balancetes trimestrais eleger dentre seus próprios membros efetivos a comissão de tomada de contas aprovar o plano anual de fiscalização suscitar ao conselho federal de farmácia no caso de conflito de atribuições né é no âmbito dos limites territoriais dos estados que pertencem pertencerem referentes às atividades do registro de fiscalização qualquer dúvida encaminha pra lá né deliberar sobre o conflito de competência suspeição ou impedimento entre relatores tá bom o que mais decidir sobre o assunto não incluído expressamente na competência das câmaras técnicas especializadas sugerir propostas relativas a projeto de lei decidir sobre viagens e gastos de diretores conselheiros colaboradores ou empregados no exterior caçar ou afastar temporariamente aí das funções conselheiros diretores que não cumpriram esse regimento deliberar sobre processos submetidos pelo relator e pelas câmaras técnicas especializadas cuidado parágrafo primeiro parágrafo segundo as decisões do plenário assunto importante se darão sobre a forma de deliberações a serem ditadas no prazo máximo de 15 dias da aprovação do ato de cada ato e outra informação importante a cassação ou afastamento temporário de diretor ou conselheiro exige voto favorável de dois terços dos membros do plenário então para afastar diretor ou afastar conselheiro o plenário decide mas tem que ter aí dois terços dos votos favoráveis a cassação ou afastamento tá bom avançando do exercício e da perda do mandato artigo 10 vem falando e é importante esse artigo 10 os mandatos serão exercidos por brasileiros e serão gratuitos meramente honoríficos então perceba primeiro tem que ser brasileiro como ele não especificou senato naturalizado tanto faz e serão gratuitos ou seja eles não receberão salário para isso tá remuneração são meramente honoríficos parágrafo primeiro fala que é vedado ao conselheiro regional exercer simultaneamente a função de conselheiro federal ou seja se tem um cara que ele é conselheiro aqui regional ele não pode ser conselheiro federal ele vai ter que decidir qual que ele quer não pode ocupar as duas funções tá o 11 importantíssimo grifei até de amarelo para vocês aqui o marca textozinho cada conselheiro efetivo tem direito a um voto nas deliberações do plenário exceto o presidente da sessão que apenas se manifestará no caso de empate informação pessoal importantíssima para a prova você tem os membros do conselho os membros efetivos cada um tem um voto tá o presidente também vai estar lá só que o presidente só vai votar em caso de empate então ele não vota em regra ele só vai votar no caso de empate parágrafo único os membros da diretoria não votarão na análise do julgamento de sua prestação de contas claro porque senão ficaria enviesado ali o negócio né pessoal fechamos aqui a nossa aula demonstrativa do nosso regimento tá espero que vocês tenham captado ali a maioria das informações que a gente trouxe até aqui quem quiser adquirir o nosso curso o link vai estar aqui embaixo a gente vai gravar agora vai ter uma outra parte da aula pra fechar o regimento tá então vai contemplar aqui só uma videoaula do regimento duas videoaulas uma você assistiu agora e a outra pra que adquirir o curso a outra parte a gente vai terminar de conversar sobre o regimento e de quebra vai levar o ebook então quem quiser adquirir esse material vai levar o ebook em pdf tá são quase 200 páginas aqui o nosso material mais a outra videoaula que complementa aqui o regimento tá se você gostou se você tiver interesse em adquirir o preço tá super camarada pra você conseguir se destacar nessa prova e conseguir a tão desejada aprovação pessoal muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até o final boa sorte pra você na sua prova continue contando comigo aqui que a qualquer momento a gente pode retornar com outra videoaula trazendo outro assunto importante pra você muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau